O São João do CBMQ foi premiado em segundo lugar na amostra audiovisual da Gré Recife Norte. Em total concorreram 75 escolas. Devido à pandemia, a festa de São João foi feita apenas para as crianças. Os professores colheram vídeos e fotos e concorreram na primeira amostra audiovisual. Juntamos fotos, vídeos e montamos um trabalho, uma amostra audiovisual que foi show de bola. Mostrando um pouquinho como foi a festa aqui do CBMQ, o São João. As crianças se apresentaram, brincaram, vivenciaram um pouco a cultura. E aí a gente juntou esse vídeo e fomos escolhidos, né? Ficamos como finalistas. Segundo lugar. E voltamos muito, juntamos, conversamos com a comunidade, com os profissionais, para todo mundo voltar, participar. E aí garantimos o segundo lugar. O Centro Integrado recebeu cerca de 1.500 votos. O CIE concorreu com escolas de referência e de crianças de todas as idades. A gente fica muito feliz, né? Porque pelo prêmio em si, mas também pela motivação dos professores em participar, em estar junto, pela alegria das crianças. Eu acho muito positivo porque São João é uma festa, né? Vamos dizer assim, que representa muito na nossa cultura. E a gente tem que manter viva tudo isso, né? A participação na comunidade escolar foi fundamental para que o CBMQ tenha ficado entre os finalistas. Além do vídeo também, né? Foi um poporri do nosso evento junino, né? Porque a gente quis resgatar, né? Quis não deixar morrer essa tradição junina, né? Que a gente faz a nossa festa de São João todos os anos. E como esse ano a gente não pode fazer a festa aberta ao público, né? A festa foi só para as crianças e filmamos a festa, mandamos para os pais, mandamos fotos. Aí pegamos esses melhores momentos da festa e fizemos o vídeo. Então, é uma conquista de toda a escola, né? Todas as salas, todos os professores.